O mundo dos games é um lugar maluco, a gente tem histórias bizarras, processos alucinantes e reviravoltas que surpreendem qualquer um. E olha, com certeza a história que a gente vai trazer pra vocês hoje tá nesse meio. Honestamente, a gente sabe que muitas empresas, muitas marcas estão passíveis de levar um processo ou outro por algum problema de direito autoral, algum erro próprio ou até uma referência que foi feita sem os devidos pagamentos legais. Mas esse caso da SEGA de hoje, cara, é bizarro justamente pelo fato de que, acreditem ou não, esses caras estão sendo processados 22 anos depois que esse game foi lançado. Galera, quem fala com vocês é o Lion da Central. E agora, eu e o Aide, a gente vai explicar tudo pra vocês sobre esse processo bizarro que a SEGA tá levando, acredite ou não, do Manchester United. Tipo, o time de futebol tá processando a SEGA, mano. Do nada, assim, do nada. E é um negócio estranho, né, porque tipo assim, uma empresa que vê isso acontecendo há muito tempo com a sua marca, né, e se sente no direito de reclamar isso depois de 20 anos, é muito esquisito, né, é muito esquisito. A gente vai contar todos os bastidores pra vocês, porque tem declarações de advogados, né, dos dois lados. A gente vai contar tudo pra vocês e depois a gente vai dar a nossa opinião. É uma história bizarra e honestamente, se preparem, porque eu não sei nem quem tá certo nessa história, eu nem consigo nem falar, não, esse cara tá certo, não, esse cara tá errado. Vocês vão entender? Mano, tá todo mundo errado nessa porra, eu não sei quem tá mais no seu direito. Olha, antes da gente passar tudo, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outras sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E basicamente, galera, a gente tem o time de futebol inglês Manchester United, que acabou de abrir um processo contra a SEGA, sim, a SEGA, né, desenvolvedora de games, e o seu estúdio Sports Interactive. De acordo com esse processo, eles estão alegando um uso indevido de marca na franquia Football Manager. E pra você que não tá ciente, né, muito desse aspecto no mundo dos games, o Football Manager é um jogo que tenta ser um simulador em que você comanda uma equipe de futebol por completo. Você administra diversas coisas, desde jogadores, até o financeiro, a marca, e enfins. Essa é uma franquia que já tá no mundo dos jogos aí, né, há muitos anos. A franquia do Championship Manager, que é o original, né, foi a estreia dessa franquia, Championship Manager, começou em 1992. Ou seja, essa franquia já existe há 28 anos. 28 anos, 92. Então, essa franquia já existe há muito tempo. E como eu falei, né, a proposta da franquia é você administrar uma equipe de futebol. E o Manchester United é uma dessas equipes. A grande questão, galera, pra vocês entenderem o motivo desse processo, é que você não tem o Manchester United igualzinho no Football Manager. Se você abrir o Football Manager, você tem ali a equipe Manchester United pra você poder administrar, ela é uma equipe inglesa, só que o logo deles não é o logo da equipe real. Olha só essas imagens. Esse daqui é o brasão original do Manchester United na vida real. E esse daqui é o Manchester United no jogo. Então, vocês entendem que, tipo, é uma clara referência. É óbvio que este é para ser o Manchester United, só que como não tem o logo, em tese seria apenas uma referência. Não, e dá pra ver que ali tem a bandeira da Inglaterra, porque o time é inglês, tem o K, né, a região, e a reputação, você vê que é 4 estrelas, 4.3, o que faz muita referência ao ser um time bom. E sim, é um time bom, é um time respeitado, né. E tem o nome, Manchester United. Os caras só não botaram o logo, né. Exato. E é justamente, é uma referência tão clara, é tão óbvio que, assim, eu sei que é o Manchester e tal, só que, por não utilizarem o logo e por não pagarem as coisas, eles ficaram livres dos royalties. A responsável, a SEGA, né, e a Sports Interactive, não pagaram pelos direitos autorais, né, do Manchester United, pra ter ele no jogo. Então, tipo, diferente de FIFA. Hoje, você vai jogar FIFA, tem lá todos os jogadores que você imagina, tem o Neymar, tem o Cristiano Ronaldo, tem o Messi, e tem as equipes. Você vai encontrar lá o Manchester United, você vai ter o Barcelona, você vai ter, tipo, todos esses com os logos originais. Porque foi pago milhões em acordos para esses equipes estarem ali extensivamente. Então, vocês entendem que, tipo, a SEGA encontrou uma brecha legal e ficou ali quietinha pra não ter que pagar nada, espertona? Exato, exato. Porque, tipo, FIFA, os caras gastam muito dinheiro não só com os times, mas também com cada jogador. E até por isso, eles conseguem fazer até a imagem real do player, né, ali. Então, fica bem interessante. E nesse jogo aqui, os caras estão tentando burlar o sistema. É a mesma coisa, a gente até tava dando uns exemplos aqui enquanto a gente conversava sobre isso, é, sei lá, o cara vai criar um canal no YouTube e o cara cria o canal central com outro logo. Mano, não é a gente. Mesmo que o cara faça o mesmo estilo de vídeo, mesmo, sei lá, thumbs parecidas, o cara não tá usando nosso logo, tá ligado? É complicado isso. E a gente até debate aqui sobre a questão de, pô, os caras não usam o logo, mas estão usando o nome Manchester United. Será que isso não entra na questão de estar usando o nome de alguém? Só que é complicado, né, porque aí seria basicamente limitar essas duas palavras, sendo que o time tem mais nomes, né, é Manchester United e mais algumas coisas, né. Exato, o nome completo é Manchester United Football Club. Então, assim, no jogo não tá escrito lá Manchester United Football Club e aí você joga com o Manchester com o logo bonitinho. Tá só Manchester United. Então, assim, pra quem é fã de futebol, já vai manjar na hora que a equipe... Lógico. Só que, em tese, tá numa brecha legal, porque não tá o nome completo e não tá o logo. Então, entende que tá numa situação muito específica e que, assim, passando dessa maneira pra vocês, vocês podem até vir aí e pensar, tá, mas foda-se tudo isso. Isso daqui, porra, tá quebrando os direitos autorais deles e eles estão no direito deles e eles devem processar a SEGA. E eu também pensava assim. Só que, conforme a gente vai sabendo mais informações do processo, vai ficando mais bizarro. Porque, olha só, o Manchester tá dizendo que o game infringiu a sua marca registrada ao utilizar o nome Manchester United, abre aspas, extensivamente através do jogo, além de infringir a marca registrada utilizando uma versão simplificada do escudo. Como eu falei, né, eles utilizam outro logo pra cair nessa brecha legal. E o processo afirma que o nome do time é um dos mais valiosos e reconhecidos do mundo e que o seu uso incorreto da marca é evidência que a SEGA e SEGA não pagam pelos licenciamentos. Só que aí vem a defesa. E a defesa da SEGA é bizarra. Porque, mano, olha só, a SEGA se defendeu apontando que tanto o Football Manager quanto o original, que era o Championship Manager, que era o de 1992, estão fazendo isso. Desde 1992, abre aspas, sem queixas do reclamante. Ou seja, o Manchester United, nesses 28 anos, nunca reclamou dessas referências. E ele fala aqui, abre aspas, o uso do nome Manchester United é uma referência legítima ao time em um contexto de futebol. Eles confirmam que é o time mesmo. Eles usaram mesmo exatamente pra isso. Pra ser uma referência. Só que aí que tá a questão. Eles não botaram. É só uma grande referência. Mas sabe o que eu acho estranho, Lyle? É você fazer isso há um tempão. E inclusive a SEGA comentou, né, que abre aspas, Nós enviamos cópias do jogo para as pessoas, né, os executivos e vários atletas do clube Manchester United por vários anos. E a gente tem recebido comentários positivos deles sobre o game na imprensa e no Twitter. Então, peraí. Os caras tão processando a SEGA por usar esse nome Manchester United sem o logo, dizer que isso é uma afronta ao clube, não sei o quê. Mas a empresa tá enviando o jogo pra atletas e até executivos do próprio time do Manchester United há anos e ninguém falou nada. Aí agora, do nada, um, dois, três, processinho. Que isso, cara? Não tava falando nada. Mano, comentários positivos dos executivos e jogadores na imprensa e no Twitter. Então é isso que me quebra. Porque assim, não era uma coisa tipo, o quê? Eu nunca soube disso. Estamos sendo roubados há 28 anos? Temos que processar esses caras. Não é esse cenário. É um cenário que, literalmente, os caras tão, tipo, batendo palmas, tão dando comentários positivos sobre o jogo e não se importavam, tá ligado, com a referência. Aí agora, do nada, eles se sentem no direito de fazer isso. Tu deu um exemplo muito bom do Harry Potter, cara. Qual que era mesmo? Então, é um exemplo bizarro que eu tinha visto alguns anos atrás, que era assim. A J.K. Rowling escreveu Harry Potter. Ganhou bilhões. Mano, é uma das franquias, né? Uma das séries mais valiosas do mundo hoje em dia, certo? E eu me lembro que quando eles estavam lançando os filmes, eu vi uma notícia que era, tipo, um cara tava processando a J.K. Rowling afirmando que Harry Potter era uma cópia de uma história que ele tinha feito, tá ligado? Ela tinha copiado e tals. Só que, assim, eu acho engraçado que ele não foi processar a J.K. Rowling no começo, no primeiro livro. Ele foi processar ela depois que a franquia já tava valendo bilhões e tinha muitos filmes. Então, tipo, você entende essa questão que é, tipo, Ai, eu estou no meu direito. Mas eu não vou correr atrás. Não dá nada. Isso daí é coisa pequenininha. Mas depois que a porra fica grande e começa a valer milhões, bilhões de dólares, aí ele corre atrás por quê? Porque ele quer ganhar dinheiro em cima disso. É, mas nesse caso aí do Harry Potter, no caso do Harry Potter, é muito dinheiro envolvido. Só que no caso do futebol manager aqui da SEGA, sinceramente, eu não acho que rende tanto dinheiro assim que vale a pena, tipo, comprar essa briga tão hard, assim, entendeu? Sinceramente, é a minha opinião, né? Mas beleza. É meio complicado, cara, porque pra mim é uma brecha legal gigante que a gente tem aqui. Eu não sei dizer, honestamente, se só colocar Manchester United e não botar o logo livra ele de pagar direito autoral ou não. É tipo arma, né, velho? Tipo, Scar com K. E você não bota a imagem da Scar? É a mesma coisa aqui. Você não tá botando o nome, mas não tá botando a imagem do time, o brasão. Ai, gente, não é uma K-47, é uma K-48. Logo, não preciso... Sim, você sacou, tipo, é óbvio que é pra ser uma K-47, mas ele se livrou de pagar os royalties. É aí que fica a minha dúvida. Pablo, faz um vídeo. Pablo. Pablo, Pablo Castro, por favor, ajude-nos. Olha, eu não sei se estão no direito ou não. Eu só sei que, pra mim, de qualquer maneira, independente de quem tá certo ou errado, pra mim, o Manchester United tá agindo de má fé. Porque, assim, os caras tão há 28 anos vendo isso, comentando no Twitter, dando feedback positivo, falando na imprensa do jogo, e só agora eles querem dar processinho. Então, pra mim, é má fé. Porque se fosse pra embucetar, que tivessem embucetado lá no começo. Pra mim, é a história do Harry Potter. Viu que tá dando dinheiro, agora quer pegar uma parte desse sucesso, ligado? Sinceramente, velho, sinceramente, se legalmente eles tiverem direito de pedir alguma coisa, beleza. Mas eu não tenho como opinar legalmente agora sobre isso. Eu só acho meio bizarro. É isso. Essa é a minha opinião. Eu só acho má fé do Manchester United. Eu acho que eles são cuzões de fazer isso. Porque, porra, vocês estavam lá de boas, adorando, assim, publicando nas redes sociais, ô, o jogo tá legal. Aí, do nada, agora, peraí, peraí, um dos três tem dinheiro envolvido. Isso é muito estranho. Então, pra mim, é má fé. Pra mim, os caras são um cuzão. Mas, vamos ver, né? A gente também tem que pensar que também pode ter mudado a organização do clube, né? Muda presidente, muda tal. E, sei lá, do nada entrou um novo cara lá, um novo executivo que fala, não, beleza, o que é isso? Vocês estão deixando isso há 20 anos? Eu vou brigar agora. Eu só sei que é um processo bizarro, tá ligado? Tem muito debate aqui pra rolar. E, honestamente, quero saber quem vai estar legalmente correto. Porque isso daqui pode mudar muitas coisas no mundo dos games, né? Porque, se eles realmente ganharem esse processo, deixar claro que, mano, não importa se é uma grande referência, a gente vai conseguir ganhar. E, se eles perderem, prova também que, tipo, é só uma referência. Então, você não consegue correr atrás do seu dinheiro. Então, é bizarro e eu tô ansioso pra saber o que isso vai trazer. Olha, de qualquer maneira, vocês que estão cientes agora dessa treta, desse processo bizarro da SEGA com o Manchester United, eu pergunto pra vocês. Qual que é a sua opinião? Quem vocês acham que estão certos aqui? Quem vocês acham que tá sendo cuzão ou quem tá no seu direito? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu.